A favor ou contra? Você sabe como o parlamentar que você elegeu vota quando o assunto é a regulamentação da canábis para fins medicinais? Hoje vamos conhecer o posicionamento da deputada Carol D'Artora, PT do Paraná. Deputada, a favor ou contra? Sou totalmente a favor. Sou totalmente a favor porque a gente precisa regulamentar isso que é um medicamento poderoso. Hoje são inúmeras mulheres negras periféricas que plantam a canábis, ilegalmente, que plantam a canábis clandestinamente para cuidar de seus filhos, que têm transtornos, que têm, enfim, diversas doenças que podem ser tratadas através da canábis. Inclusive, a canábis medicinal deveria ser um medicamento de fácil acesso e que as pessoas pudessem acessar pelo SUS. A gente tem que acabar com esse preconceito, tem que acabar com a guerra às drogas, tem que acabar com essa ignorância que existe sobre essa planta que pode ser um fomento para a nossa economia. A fibra da canábis, ela tem um potencial gigantesco, serve para diversas coisas, para vestuário, para tantas coisas. Então, eu sou uma das parlamentares a favor da regulamentação da canábis medicinal. Contem comigo, Carol D'Artora, do PT do Paraná. Agora, a deputada também fica um pouco inconsistente. De um lado, uma planta que traz qualidade de vida, de outro, a mesma planta que encarcera principalmente negros e jovens. É lamentável. E eu vejo isso como a hipocrisia dessa sociedade. Porque se a questão fosse a droga, a gente poderia... Porque muitas pessoas associam a canábis diretamente à droga. Acreditam que a canábis é uma droga. Ela não é só isso. Ela é uma planta que pode ter diversos usos. Inclusive o recreativo. Mas, a gente percebe, por exemplo, como o álcool é amplamente divulgado e incentivado nessa sociedade. O álcool que gera inúmeros problemas, como, por exemplo, a violência doméstica, como acidentes no trânsito. Hoje, o maior causador de acidentes no trânsito é o álcool. E, no entanto, não existe o mesmo preconceito sobre o uso do álcool. Agora, a canábis, que tem uma fibra, por exemplo, extremamente potente, como falei, para vestuário. Para tantos outros produtos que a gente poderia produzir e fomentar a nossa economia. Isso sofre esse preconceito. E, sem falar, o risco que essas mulheres, por exemplo, que têm que plantar essa planta. Que, para ser importada, tem um custo gigantesco. Para você ter uma receita permitindo que você faça o uso medicinal da canábis. Isso tem um nicho. Hoje, são as pessoas de classe mais alta que conseguem isso. Já restringe. Restringe. E essas mulheres que têm filhos com autismo, que têm filhos com... Alzheimer também. Alzheimer, mas... Epipsia. Essas mulheres têm que ser relegadas à ilegalidade e ao risco de prisão de uma forma totalmente cruel e arbitrária. Então, a gente vê como urgente a regulamentação da canábis. Inclusive, para vencer uma outra questão, que é a guerra às drogas. Mas isso é um tema que fica para depois. Então, sou totalmente a favor da regulamentação. Mas também é pauta no Supremo Tribunal Federal, justamente para tentar diferenciar um pouco o usuário de traficante. Que a gente sabe que a lei, como diz até o ministro Alexandre de Moraes, não é igual para todos. E trouxe dados que a gente já sabe. Negros, pobres, periféricos... Totalmente desigual. As pessoas que são punidas, que são presas. Se a gente olhar quem são as pessoas que são presas por estarem importando, às vezes, uma quantia pequena de maconha. São as pessoas pretas, pobres. Agora, quem são realmente os grandes traficantes? Os grandes traficantes estão ligados à classe política, são milionários. São pessoas que, às vezes... Às vezes não. São pessoas que não são vistas com o mesmo peso, não são criminalizadas da mesma forma. Então, isso é muito desigual, né? Inclusive, até avião presidencial, avião de igreja carregando cocaína. Exatamente. De pessoa que se prega cristã, de pessoa que se prega extremamente moralista, mas tem aí familiar carregando avião com cocaína, né? E como comparar a cannabis com a cocaína? São coisas diferentes. Então, acho que esse conhecimento que a sociedade tem que ter, conhecimento sobre o que é a cannabis, conhecimento sobre o que é essa planta, conhecimento sobre todos os benefícios que essa planta pode proporcionar, que as pessoas têm que ter. Que a gente possa falar disso abertamente, que a gente possa falar disso sem tabu e sem hipocrisia.